Bora, vó. Com a mulher te passar na casa da Marcela pra gente ir juntas pro colégio. Hoje é o primeiro dia de aula dela. Calma, Vivi. Ainda temos um pouquinho de tempo. Ô, Valério, eu já deixei o seu prato pronto, dentro do forno. Se você sentir fome, você esquenta no micro-ondas, tá? Odeio comida de micro-ondas. Bom, então, capitão, você espera eu voltar, porque eu esquento na panela pra você. Mas sabe qual é o meu medo? Se eu demorar na escola, você vai passar fome. Vai demorar pra quê? Acabou a escola, vem direto pra casa. Ih, capitão. Nossa, vó, que mau humor. A vóvó tá toda preocupada com você. É, tô preocupada que passa bantô. Tô preocupada que pentei o cabelo. Preocupada pra passar minha fome. Nunca vi tanta preocupação assim. Ai, não, Valério. Não. Você tá com ciúme de mim, capitão? Ciúmes? Ah, por favor. Vê se me enxerga. Eu já sou uma vovozinha. É. Mas tá cheio de lobo mau por aí. Tá bom. Não fica preocupada, não, que eu prometo que eu ia viver. Vamos tomar muito cuidado na floresta pra não cair no papo de nenhum lobo mau. Tá bom? Agora é sério, vó. Senão a gente vai atrasar a Marcela no primeiro dia de aula dela. Tá bom. Vamos. Juízo, capitão. Juízo. Tchau, vó. Claro, sim. Não, é possível. Certamente. Licença, pastor. Eu tenho que explicar que agora tem que atender os alunos, ok? Ok. Tchau, tchau. Pois não. Será que quer? A gente andou com algumas dúvidas, assim, sobre esportes. Tá. Pois não. Podem perguntar. Tá, tá. Tá gravando, já. Tá gravando, vai. A gente fez uma listinha aqui e a primeira pergunta é o seguinte. O que você acha do uniforme feminino de vôlei? Você acha bonito? Mas pra que essas perguntas? É porque é uma enquete, entendeu? É uma enquete e, ó, se você puder falar assim, mais devagar, igual você costuma, vai facilitar, entendeu? Bem, o uniforme eu acho adequado. Deixa as mulheres bonitas... Ah, repete. Repete essa segunda parte. Deixa a mulher... Bonita. Excelente. Existe espetáculo, espetáculo. Agora é o seguinte. Qual trabalho você acha mais fascinante, assim? Ah, mas isso não é sobre esportes. É muito genérico essa pergunta, né? Se pode, Magno perguntou direito. Que trabalho esportivo você acha, assim, mais fascinante? Fascinante? Fascinantes. Tem muitos. Eu acho muito importante o trabalho que vem sendo feito com o futebol, sabe? Vem essa cadeira. Joaninha! Joaninha! O que que está havendo nesse estabelecimento hoje, Joaninha? Sério, cadê aquela galera que vem todo dia aqui tomar, entendeu? Café da manhã, banana caramelada, entendeu? Com misto quente, cadê? 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 Pois é, Joan. Também estou estranhando isso. Esquisito não ter movimento aqui essa hora. Joaninha. Joaninha, vem aqui pertinho de mim aqui. Vem aqui. Vem aqui. Me diz uma coisa. Será que a promoção Sussuco tem alguma coisa a ver com isso? É isso! Atenção, promoção. Voltem mais tarde. Já distribuímos 332 sucos. Compre um suco e leve outro. Olha que promoção. Aqui. Dona Milma. Que espetáculo essa promoção. É uma loucura, não é? Mas só depois das 18 horas, tá? É, tá. Eu vou voltar só à noite. Do jeito que a situação tá preta do navio, mas só à noite. Vão guardar o dinheiro. Maravilhoso. Volte mesmo. Atenção, atenção. Promoção. Promoção. A Bruaca tá panfetando no meu horário, Joana. É ela, João. É ela que tá espantando a clientela. Mas ela vai tomar um corretivo? Ela vai tomar um corretivo e agora? Hum, esse corretivo é uma delícia. Adoro vir pra cá na hora do recreio. Fica batendo papo. Tá. Ainda mais quando esse papo é com o Matheus, né? Ah, sua boba. Poxa, meninas. Tô tão feliz. Mas esse colégio é o máximo, né? Ah, o máximo é você tá aqui de volta com a gente. É, prima. Nem me fala. Depois de uma dessas, a gente só pensa em paz. Falando em paz, hora de levantar a bandeira branca. Esperam só um segundo. Não sei dizer. Oi, tudo bem? Posso falar com você? Pode, mas se for me xingar eu... Não. Sem brigas. Eu queria... Eu queria te pedir desculpas. Fiquei sabendo que as flores eram pra mim e fiquei péssima por ter sido tão grossa com você. Você me desculpa? Eu já, quem eu sei o que é, como eu fizestei, eu vivo poderá. Eu vivo por efeito de ter sido tão grossa com você. Eu quero te pedir desculpas. É, por os amigos, nós temos uma vez mais um treinador. É, por efeito de ter sido tão melhante aqui. Eu, por isso eu, miro, em mim, eu vou te dar um dia. Eu vou te dar um dia com o meu marco. Eu vou te dar um dia com o meu marco. Eu ia levar com o seu marco.